Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo dos Paulistinhas aqui no YouTube. Eu sou a Carol, a uma institutora dessas fofuras lindas, e hoje a gente vai falar sobre algo muito bacana e que tem tudo a ver com este mês que estamos, o mês de maio, que é o Maio Amarelo. Você já ouviu falar, assim, na campanha desse mês, sabe sobre o que a gente vai tratar aqui hoje? Sobre segurança no trânsito. É isso aí. Tanto pra gente aqui, que conduz quem? Essas fofuras, né, no trânsito, quanto, obviamente, pra eles. Por quê? Porque a gente precisa ter consciência quando estamos transportando vidas, pois é. Então, se você vai viajar com o seu pet, você tem que tomar algumas precauções. Sabe quais são elas? Primeiro, você tem que saber quais são, né, digamos assim, os trâmites exigidos por legislação de trânsito pra que você possa viajar em paz e, obviamente, em segurança com os seus mascotinhos. E pra isso, você tem que adaptá-los, né, a esse sistema de viagem. Então, vamos começar. Você pode, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, viajar com o seu pet. Numa caixa de transporte ou com o seu pet preso no cinto de segurança pet. O cinto de segurança pet você vai prender no próprio cinto, né, na parte ali onde a gente engata o nosso cinto de segurança humano. A gente coloca ali o cinto de segurança pet. E aí, ele vai ter uma parte que ele vai prender aonde? Na poleira ou no peitoral do seu pet. Eu sempre recomendo o peitoral porque o peitoral fica aqui, ó, no corpinho deles. Se, eventualmente, você precisar dar uma brecada forte, o seu pet se puxar no pescoço, pode se machucar. Então, é interessante você engatar o quê? O cinto pet no peitoral. E aí, este cinto pet estará engatado também no local onde a gente engata o nosso cinto. Então, a gente falou aqui sobre a caixa de transporte, sobre o cinto de segurança pet e também sobre a cadeirinha, né, tem algumas cadeirinhas apropriadas para pet que você coloca no assento do seu banco. Então, com isso, eu quero lembrar você e alertar você de que, sim, é proibido viajar com o seu pet solto no carro. Ah, Carol, mas ele prefere, ele fica mais à vontade. É, só que lembre-se. Primeiro, a questão da multa, você vai dizer, ah, vou tomar multa. Tá bom, eu pago a multa, mas é uma vida. São dois tesouros, certo? Então, a gente não quer que eles passem qualquer perrengue. Então, por isso que a gente tem que se adequar a essas normas que foram feitas, não é à toa, mas foram feitas para justamente resguardar a vida dos nossos mascotinhos e a gente precisa seguir. Se você optar, por exemplo, pelo transporte, né, pela viagem com o seu pet na caixa de transporte, lembra de acostumar antes o seu pet. Por quê? Porque a caixa de transporte não é algo natural para o seu pet. Tipo, ele não nasceu com a caixa de transporte. Então, inicialmente, pode ser que ele não entenda o que que é isso. Então, ele precisa se familiarizar com a caixa de transporte. Então, o que que eu sugiro? Que você deixe a caixa na sua casa e trate a caixa, por exemplo, como uma caminha para ele, como um cantinho para ele, entendeu? Para ele entrar com segurança, você pode colocar petisco dentro da caixa, você pode colocar brinquedinhos, enfim. O ideal é você associar a caixa de transporte com algo que é positivo, né? Fazer o reforço positivo que a gente chama. Por quê? Daí o seu pet vai ficar feliz, vai ficar à vontade e vai querer entrar na caixa de transporte para viajar. Então, uma vez que você tenha feito, né, esse approach, digamos assim, entre o seu mascotinho e a caixa, tá tudo ok, você transportá-lo na caixa. A questão do cinto de segurança, que é o que a gente usa aqui no caso da Miss Miss e no caso do Dingolindo. A gente tem o cinto de segurança pet, né? E aí, a gente sempre fez esse transporte deles assim. Então, a gente põe o peitoral, que eles já estão acostumados a usar o peitoral. E aí, a gente engarca justamente o cinto nesse peitoral. Funciona bem porque o peitoral já é algo... Vem cá, Pipe, vem. Ah, meu Deus, vem cá. Porque o peitoral já é algo que eles estão acostumados, já é algo que eles gostam, sabe? Então, não é nada assim que cause um desconforto. Eles ficam numa boa com o peitoral. E aí, a gente forra, né, o banco do carro com uma capa impermeável. E aí, vai cada um de um lado do assento engasado no cinto de segurança. E eles vão super bem. Inclusive, eles vão dormindo, basicamente, tá? Eles vão mega, mega relaxados. E aí, a questão da cadeirinha de transporte também é mais simples do que a caixa, né? Porque é como se ela fosse um quadradinho, assim, que você justamente deixa no banco, engata no cinto ali, ela fica presa. E aí, o seu pet fica, digamos assim, limitado por uma, tipo, cerquinha, sabe? Uma bordinha. Como se fosse um colchão de descanso com uma bordinha. Basicamente isso. Então, como a cadeirinha é aberta, seu pet também não precisa, assim, se acostumar, porque ela não é fechada. Além de tudo isso que eu falei, desses três recursos que a gente tem pra levar nossos mascotinhos pra passear, né? Pra andar de carro. A gente tem que saber o quê também? Que tem mascotinhos que, assim como crianças, eles podem ficar enjoados na viagem. Então, você pode conversar com o seu veterinário, né? Eu não vou dar dica de medicamento aqui, porque eu não sou veterinário. Mas eu sugiro que você converse com o seu veterinário, porque existem, sim, medicamentos que você pode dar pro seu pet, tipo pré-viagem, né? Pra que o seu pet viaje confortável, tá? Porque, assim, é que nem a gente. Tem gente que enjoa, não tá aí em carro? E tem pet que também enjoa. Então, a gente tem que deixá-los confortáveis. E, de preferência, quando a gente tá falando em viagem, né? Tem viagens que são mais longas, tem viagens que são mais curtas. A gente tem que sempre acostumar nossos babies aqui com, por exemplo, tempos no carro, sempre do mais curto pro mais longo. Então, pra gente ter essa segurança, justamente, de tê-los confortáveis no carro, quietinhos, à vontade, né? Devidamente presos com os instrumentos que são exigidos pela legislação de trânsito que eu falei, é legal a gente começar, por exemplo, com um passeio mais curtinho. Então, ah, vou dar uma volta no quarteirão. Depois, você dá uma volta um pouco maior, sabe? Você vai aumentando os minutos que você fica com o seu pet no carro, pro seu pet ir se acostumando e ficar numa boa. O mais importante é o seu mascotinho estar à vontade no carro. Isso é o mais importante. Porque aí a gente tem a segurança. E, claro, quando a gente fala em limite de velocidade, né? Por exemplo, respeitar os limites de velocidade com certeza. Quando a gente tá na estrada, respeitar os limites de velocidade da estrada. Porque é aquela coisa, a direção defensiva, né? É o que eu sempre falo, a gente tem responsabilidade no volante. Mas tem muita gente que não tem. E Deus me livre a acontecer alguma coisa. É justamente o que a gente não quer. Então, a gente tem que saber o quê? Se preservar e preservar quem a gente ama. No caso, ó, nossos babies aqui. Não é paixão da mãe? Olha a situação do seu irmão. O que a gente faz? Então, esse mês de maio, né? Esse mês de maio amarelo é justamente por isso. É o mês que a gente quer justamente reforçar esse nosso compromisso com a segurança no trânsito. Com a segurança das vidas no trânsito que importam pra gente. E sim, nossos pets são nossos tesouros, né? De engolindo. Eles são nossos tesouros. Então, a gente quer eles sempre saudáveis com a gente. Sempre grudadinhos na gente. Mas é fundamental você pegar essas dicas que eu passei. Tanto do ponto de vista de o que é exigido por lei, tá? Pra você transportar seus mascotinhos. E também, no sentido de você acostumá-los com esse passeio de carro. Que é algo que não é natural pra eles. Por isso, eles precisam estar acostumados. Então, lembra disso. A gente quer sempre vê-los o quê? Saudáveis, felizes, né? Em segurança. Porque eles proporcionam tanta coisa boa. Eles nos proporcionam, tipo, só alegria. Então, a gente quer o quê? Só alegria com eles. Não é verdade? Hein, de engolindo? Então, lembre-se disso. Tenha consciência no trânsito, tá? Principalmente quando você estiver com a sua família. A sua família envolve o quê? Crianças e pets. Porque são todos crianças. E, obviamente, outras pessoas da família. Então, Maio Amarelo é o mês de prevenção. É o mês da segurança no trânsito. E nossos pets merecem o quê, miss? Eles merecem toda a segurança do mundo no trânsito, né? Porque, afinal, não é paixão. A gente que é responsável por eles. Hein, de engolindo? Gostaram do papo? Vocês gostaram? Eu adorei o papo. É um assunto muito importante. Pede que você nos ajude a compartilhar essa mensagem. Manda pra família. Manda pros amigos. Porque, assim, é um assunto importante, tá? A gente, sim, é responsável pela vida deles. Inclusive, no trânsito. Então, lembra disso. Né, Miss Miss? Desejo pra você uma super semana. Uma semana abençoada. Cheia de conquistas. Cheia de coisas boas, tá bom? Siga aqui com a gente sempre. Lembra de seguir a gente também no Instagram e no TikTok. E é sobre isso. Semana que vem estamos por aqui. Né, Pitu? Semana que vem, daqui a uns dias, estamos por aqui de volta. Ah, um beijo no seu coração. E até a próxima. Tchau, tchau.